Estou mostrando aqui o outro trecho do parque, quero dividir essa filmagem em três para mostrar realmente que o parque está ali no dia 31 de dezembro e te mostrar que todo ele está de acordo com o que nós vamos deixar. Esperamos e vamos torcer para que o próximo administrador da FUTEL, que é o vereador Zezinho, possa dar prosseguimento ao meu trabalho, que é um trabalho realmente de equipe. E eu acho aquilo que ele falou, que o que é bom vai continuar, então espero que realmente possa continuar esse trabalho presente, porque hoje vim fazer essa atividade, um lazer, é fundamental. E o parque hoje, graças a Deus, está realmente limpo e vamos entregar para que possa realmente o próximo administrador continuar. Então parabéns e feliz 2013 a todos os usuários do Parque Doce Sabiã.